Música Paulinas Web Rádio apresenta A Caminho com Maria Meu irmão, minha irmã, que alegria poder encontrá-lo aqui no programa A Caminho com Maria da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Viviane Moura e agradeço desde já a sua companhia Essa companhia de todos os sábados aqui e também a sua preciosa participação Nós já estamos no mês de novembro, rumo ao advento Será um mês intenso e cheio de intenções Pois nos colocamos com Maria nesta preparação a caminho do Natal Neste final de semana, a igreja celebra o dia de todos os santos Os santos foram homens e mulheres que souberam amar a Deus e ao seu Filho Nos caminhos deste mundo E que a exemplo de Maria foram capazes de assumir a sua cruz E seguir Jesus no dia a dia, nos caminhos da vida Sendo exemplos de fé, de coragem, de entrega e de amor e doação aos pequenos do reino Mas quais são os santos e santas que nós celebramos? Ser santo é um chamado que todo cristão recebe de Deus Algumas traduções da Bíblia trazem em Mateus capítulo 5, versículo 48 Este convite de Jesus Sede santos como o vosso Pai do céu é santo Fique agora com esta canção Maria passa na frente Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Portas e portões Abre casas e corações Estamos de volta com o programa A Caminho com Maria Uma produção da Paulinas Web Rádio O dia 1º de novembro é a data oficial do dia de todos os santos Mas aqui no Brasil, quando esta data cai num dia da semana A igreja, a igreja transfere a celebração para o domingo seguinte Para que nós possamos celebrar com mais tempo Por isso que nós celebramos neste primeiro final de semana de novembro Esta celebração é antiga Os primeiros cristãos para lembrar e fazer memória de todos os mártires Que deram a igreja que deram a sua vida pelo anúncio do evangelho de Jesus Celebravam esta data logo após o dia de Pentecostes Depois de um tempo, a igreja oficializou esta data Para lembrar não só dos santos canonizados e oficialmente reconhecidos pela igreja Mas de todas as pessoas, homens e mulheres Que viveram plenamente o evangelho buscando o bem dos irmãos E cada um de nós, todos os cristãos, nós somos chamados a viver um caminho de santidade Vários papas e também os documentos da igreja já afirmaram isto No batismo, cada cristão recebe o dom da santidade E a graça de corresponder ao infinito amor de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo Por meio do Espírito Santo Querido irmão, querida irmã, para nós Maria é um dos maiores exemplos de santidade Ela, cheia de graça, foi preservada já na sua concepção Deus a escolheu para ser a mãe do Seu Filho Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 492 Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é desde o primeiro instante de sua concepção Lhe vem inteiramente de Cristo Em vista dos méritos de seu Filho Foi redimida de um modo mais sublime Mais do que qualquer outra pessoa criada O Pai a abençoou com toda a sorte de bênção espiritual Isto é o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre Nossa Senhora Portanto, Maria é a toda santa Como denominam os padres da tradição oriental Assim como Maria, que soube acolher a graça e viver plenamente os planos do Pai Todos nós, cristãos, eu, você, somos chamados a trilhar este caminho Como nos indica a Palavra de Deus Deus consagrou um povo escolhido O amou profundamente desde toda a eternidade Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus Jesus, no seio da humanidade Deus consagrou um povo escolhido O amou profundamente desde toda a eternidade Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus Jesus, no seio da humanidade Hoje somos esse povo tão amado Deus nos chamar a viver o seu amor Nos convida a todo instante sem cessar E pede a nós Ser de Santos Ser de Santos Ser de Santos Esta é minha vontade Ser de Santos Ser de Santos É o que eu mais quero Ser de Santos Esta é minha vontade Ser de Santos É o que eu mais quero Hoje somos esse povo tão amado Deus nos chamar a viver o seu amor Deus nos chamar a viver o seu amor Nos convida a todo instante sem cessar Deus nos chamar a viver o seu amor E pede a nós E pede a nós Ser de Santos Ser de Santos Ser de Santos Ser de Santos Esta é minha vontade Ser de Santos É o que eu mais quero Ser de Santos Esta é minha vontade Ser de Santos Ser de Santos Esta é minha vontade Esta é minha vontade Querido irmão Querido irmão, querida irmã Acabamos de ouvir esta canção belíssima Chamada Sede Santos Do CD Celebra a Vitória Vida Reluz Da gravadora Paulinas Comep Nós estamos falando sobre Todos os santos E o texto do Evangelho Que a Igreja Nos propõe Nesta celebração É o de Mateus Capítulo 5 Versículos 1 a 12 Que é o discurso de Jesus Sobre as bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os humildes Porque possuirão a terra Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Pois por amor da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sereis Quando por minha causa Vos insultarem Vos perseguirem E mentindo Disserem todo um mal contra vocês Alegrai-vos e exultai Porque é grande nos céus A vossa recompensa Pois do mesmo modo Perseguiram os profetas Que vos precederam Maria é bem-aventurada Porque acreditou e pôs em prática A palavra de Deus Como muitos homens e mulheres Que se tornaram santos e santas Peçamos a Maria A graça de perseverarmos neste caminho A exemplo dos santos Na busca da santidade Na nossa família No trabalho E em todos os lugares Que Maria nos ajude A vivermos as bem-aventuranças Em nossa vida Supliquemos a sua intercessão E façamos agora os nossos pedidos Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe indo na frente Os filhos estão protegidos E seguem seus passos Ela leva todos os filhos Sob sua proteção Maria passa na frente E resolve aquilo Que somos incapazes de resolver Mãe cuida de tudo Que não está ao nosso alcance Tu tens poderes para isso Vai mãe Vai acalmando Serenando E amansando os corações Vai terminando com as dificuldades Tristezas e tentações Vai tirando teus filhos Das perdições Maria passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida ajuda e protege A todos teus filhos Maria tu és a mãe E também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas E as portas nos caminhos Maria eu te peço Passa na frente Passa na frente E vai conduzindo Levando Ajudando e curando Os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado por ti Depois de ter te chamado Ou invocado Só tu Com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis E impossíveis Amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Tu que disseste sim ao Senhor E te fizeste serva do amor Tu que acolheste o Deus Salvador Em teu corpo, em teu coração Tu que às peças foste servir E anunciar o que Deus fez em ti Permaneceste firme na fé de Belém A Jerusalém Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Abre o que está fechado em nós Vem liberta os prisioneiros Cuida do são e cura o doente Maria passa na frente Com o poder do teu filho Jesus Sempre podes nos ajudar Tu que estás mais perto de Deus Dos males, ó Maria Dos males vem nos livrar Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós, ó Maria Maria reconhece as graças de Deus Em sua vida E canta louvando e agradecendo ao Senhor Juntos vamos rezar Agradecendo a Deus as maravilhas Que Ele realizou em Maria E em todos os santos Que estão no céu A interceder por nós Minha alma proclama A grandeza do Senhor Alegra-se Meu espírito em Deus Meu Salvador Porque olhou para a humildade De sua serva A partir de agora Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Porque o Poderoso Fez coisas grandiosas por mim Santo é o seu nome E sua misericórdia De geração em geração É para aqueles que o temem Ele realizou proezas Com seu braço Dispersou os planos dos soberbos Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Cumulou de bens os famintos E despediu os ricos E despediu os ricos De mãos vazias Socorre Israel Seu servo Tendo lembrado De sua misericórdia Como prometera A nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mártires e santos Confessores e profetas Que já sabeis como é O que eu só sei pela fé Vós que quando andáveis E vivias neste mundo Vós que vivestes em Deus Muito melhor do que eu Olhai-me agora De onde estás E se podes Orar por mim Então orai Então orai No vosso tempo Não foi fácil Eu suponho que não foi Porque no meu Também não é Acreditar na grande luz E perdoar e perdoar Porque no meu Também não é Rogai por nós Rogai por mim Orai por nós Ó santos Lá do céu A santidade É fruto da vivência Concreta do Evangelho De Jesus No dia a dia Em todos os lugares São muitos os santos Que foram elevados Aos altares Da nossa igreja Mas também São inúmeros Os que viveram A santidade No anonimato E que do céu Também intercedem Por nós Lembramos Neste momento De tantos homens E mulheres Crianças Jovens E adultos Sacerdotes Religiosos E religiosas Pais e mães De família Que em nossos tempos Buscam Viver o caminho Da santidade E testemunham Com a sua própria vida A fé E defendem Os valores E a mensagem Do Evangelho Vivendo As bem-aventuranças Que Jesus Anunciou Eu conheço Muitas pessoas Que dão Esse testemunho E eu acredito Que também você Também São muitos Os mártires De ontem E de hoje Que não Temeram Perder a própria Vida Em favor Dos irmãos E por causa Do reino De Deus Com todos Os santos E santas Junto Com a Virgem Maria Rezamos Neste dia Louvando E agradecendo A Deus Pelos Seus testemunhos E suplicamos Que eles Intercedam Por nós Para que também Nós Tenhamos a coragem De buscar A santidade Em todos Os nossos Pensamentos Nas nossas Atitudes Nos nossos Comportamentos Nas nossas Palavras A santidade Ela passa Por todas Essas manifestações Meu querido irmão Minha querida irmã Neste mês de novembro Mês em que também Celebramos todos os santos Que tal Você Ler alguma biografia Assistir algum filme Da vida de algum santo Ou santa Busquemos com Maria A santidade Na vivência Das bem-aventuranças Esperamos você Aqui na Paulinas Web Rádio No próximo sábado Com o programa A Caminho Com Maria Não se esqueça Envie seus pedidos De oração A sua mensagem Para nós Para o nosso WhatsApp Operadora 11 971 330261 Repetindo Operadora 11 971 330261 A Caminho Com Maria Produção Irmã Verônica Firmino Apresentação Irmã Viviane Moura Técnica Vanderlei Pena Fique com Deus E com a Nossa Senhora Nosso abraço E um ótimo Final de semana Na santidade Devo viver A santidade Devo buscar Viver na santidade Buscar a santidade Viver na santidade Buscar a santidade Na santidade Devo viver A santidade Devo buscar Viver na santidade Buscar a santidade Viver na santidade Buscar a santidade A santidade ości Moura E as Na santidade Vevento As Viver na santidade Na santidade devo viver, a santidade devo buscar Viver na santidade, buscar a santidade Viver na santidade, buscar a santidade Na santidade devo viver, a santidade devo buscar Viver na santidade, buscar a santidade Viver na santidade, buscar a santidade Você ouviu o programa A Caminho com Maria Um oferecimento Paulinas Comep Gostou das canções e orações deste programa? Sabia que você pode escutar estas e outras canções e orações Que estão no álbum Maria Passa na Frente? Disponível no canal da Paulinas Comep no Spotify E demais plataformas digitais Venha rezar com a gente Vamos ler a palavra do Senhor Vivencia a leitura orante da palavra com a nova música Ouvir e viver a palavra Prepare a sua mente e o seu coração Para se ouvir e praticar o que o Senhor nos diz Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Dizem que você pode escutar o Senhor Tchau Legenda Adriana Zanotto